Como eu falo, né, nos meus vídeos, eu não tenho uma data definida, um tema definido, mas quando é alguma coisa que eu acho legal, eu acabo fazendo um vídeo. E sabe quando você tem aquela ideia de fazer alguma coisa, você acha legal, aí você começa a fazer e fala, putz, por que eu tive essa ideia? Coisa que dá trabalho. O que eu tô fazendo hoje é o quê? Imagina você ter um ventilador, coloca ele na parede e o fio do ventilador fica no meio da parede. Você tem que puxar uma extensão até o meio, vou dar treco tosco. Então, depois de estar uns dois anos desse jeito, hoje a gente resolveu resolver, então a gente comprou um cabo paralelo do tamanho suficiente para o que a gente precisa. Aqui tá o fio onde era a tomada normal do ventilador. E como que faz para fazer um treco direito? O jeito que seria, vai o jeito mais fácil. Corta, emenda o fio e pronto. Isso aí não precisaria de um vídeo, né? Mas se você quiser fazer direitinho, bonitinho, sem emenda, o que eu tive que fazer? Passou um gato. Nesse ventilador aqui, vai mudar de um para o outro, mas acho que não vai ser tão diferente. Eu tirei a base, essa base aqui, que é sempre com umas travas de plástico. Então, sempre cuidado para não quebrar, tem umas que precisa usar uma chavinha para dar uma empurrada para soltar, alguns não, porque o fio vem por aqui, passa aqui dentro e aqui embaixo estava preso o fio. Eu vou até ligar a headlamp ali embaixo. Cadê a travinha? Tem uma travinha perdida em algum lugar por aqui. Essa travinha branca segurava tanto o fio que sobe do interruptor para o motor, quanto o fio que vem da tomada para cá, preso ali embaixo. Estava aqui, ó. Só para não ter um risco, provavelmente, de puxar, quebrar alguma coisa, Então, eu tive que tirar essa travinha, para tirar a travinha, coloquei uma chave, fiz um tec-tec para o lado, ela saiu. Aí eu consegui puxar o fio, nota que é o fio da tomada. E aqui, um dos fios vai aqui no meio, nesse caso aqui o fiozinho azul. E o outro estava aqui, dentro desse isolante aqui, está no fiozinho marrom. Que saiu fácil, porque eu já dei uma soltada com a chavinha de fenda, tudo. Então, ó, lembrar que bem que aqui tanto faz a ordem, mas nesse caso aqui estava, o marrom estava ligado aqui no preto, com esse tubinho isolante por cima, e o azul ligado no interruptor. Ah, para tirar o interruptor aqui, foi a mesma coisa. Olhando por baixo, tem as travinhas de plástico. Dá uma empurradinha com a mão, vê se sai. Se não deu, dá uma empurradinha com a chave de fenda, com cuidado. Aí você tira. Aí acessa ali embaixo. E agora, dando esse cabo aqui, eu vou tirar. Já estou com o meu cabo novo. Aqui. E agora o vídeo não vai continuar. Mas, Louto, agora não vai ter tanto segredo. Vou repassar o fio por onde ele está passando. Aqui. Na base do meu ventilador. Não esquece de passar nada, né? Já aconteceu de eu ir montar alguma coisa assim. Aí eu monto direito, meio direitinho, soldo, fecho, tudo. Passa o fio isolante. Aí eu vejo que eu esqueci de passar dentro de algum lugar. Ele taca, desmonta tudo de novo. Então, passei aqui. Agora ele vai entrar aqui onde estava antes. E agora eu vou tirar do fio antigo. Só para fazer, já que eu comecei a fazer o trabalho direitinho. Vamos fazer direitinho. Vou tirar essas presilhas aqui para reaproveitar essa presilhazinha no meu fio. Depois ligar e montar tudo. É isso aí. Se você quiser uma dica de como trocar o cabo, o jeito mais fácil. Pega o cabo, corta na metade, descasca a emenda como emendar qualquer fio do jeito mais simples possível. Passa a fio isolante e pronto. Mas se você quiser trabalho, fazer algum treco bonitinho. Esse é mais ou menos o caminho para chegar até o interruptor do ventilador. E trocar o fio sem ter nenhuma emenda no caminho. Lembrar que se não tem emenda é melhor. Porque tem menos perda de tensão. Menos dissipação de calor. Economiza energia, acho que uns 3 centavos por ano. E é por aí. Esquece de deixar aquela curtida. Se inscrever no meu canal. Ver meus outros vídeos. Até agora está começando a ter vídeo de eletricidade. O anterior foi como consertar a lâmpada LED. Dá para correr ressuscitando lâmpada LED. Trocando o fio de ventilador. E é isso aí.